Após 13 anos de casamento com o empresário Alexandre, Adriane Galisteu surpreendeu ao revelar seu desejo de ter mais um filho. Se você está interessado em saber mais detalhes sobre a gravidez da apresentadora, deixe seu like e acompanhe as atualizações aqui no canal Famosos em Ação. Adriane Galisteu, que agora está com 50 anos, está cheia de planos para o futuro. Além de liderar o reality show A Fazenda na Record, ela também deseja conquistar a liderança de audiência. Ela tem o plano de mudar-se para uma casa, já que atualmente vive em um apartamento e continuar suas viagens. Na vida pessoal, seu casamento com Alexandre e Odisse, que já dura 14 anos, dá uma verdadeira história de maravilhas. Adriane conheceu o empresário quando tinha 18 anos, mas o namoro só começou aos 26. Ela valoriza o relacionamento pelo que é, com todos os erros e acertos do pacote completo. Nossa história é repleta de muitos momentos. Construímos nosso relacionamento com base na admiração e respeito pelas nossas trajetórias, explicou a apresentadora. Dois anos após o início do namoro, Adriane Galisteu engravidou do filho do casal. Vitório veio ao mundo em agosto de 2010, e em novembro do mesmo ano, o casal decidiu oficializar a união. Na cerimônia, Adriane entrou com o filho nos braços. Somos grandes parceiros um do outro. O Alê me apoia em minha carreira, assim como eu o apoio na dele. Além disso, somos profundamente apaixonados. Ele sempre será meu eterno namorado, além de ser meu marido e companheiro de vida, destacou ela. Hoje em dia, Vitório já é um adolescente de 13 anos. A famosa mamãe revelou que conversa com o filho sobre sua jornada, incluindo suas experiências na TV, desde a Playboy até seu relacionamento com o piloto Ayrton Senna. No entanto, ela revelou um medo surpreendente, o medo de morrer cedo. Hoje, com a idade que tenho, meu único medo é partir cedo demais. Ainda quero testemunhar no filho crescer, formar-se, trabalhar, casar, se assim ele desejar, disse ela. Em agosto de 2023, Adriane reuniu amigos e familiares para celebrar em grande estilo o aniversário de 13 anos do filho, que é apaixonado por futebol. O rapaz reuniu seus amigos em um campo e exibiu seu talento durante o jogo. Convidados notáveis, como o casal composto pelo comediante Wellington Muniz, o Ceará e Mirela Santos, além do jogador de futebol Dentinho e sua esposa Dani Souza, estiveram presentes. Adriane tem planos de expandir a família, mas por enquanto não está grávida. A loira revelou que ficou animada com a gravidez da atriz Cláudia Raya aos 55 anos e considera a possibilidade de ter outro filho uma bênção. Ser mãe é a melhor experiência da minha vida, e se eu tiver a chance de dar à luz novamente, serei eternamente grata, afirmou. No entanto, Adriane Galisteu ainda precisa convencer o marido, que, segundo ela, desconversa sobre essa possibilidade. Mas agora, me dica nos comentários, o que você acha desse desejo da Adriane Galisteu de se tornar mãe após os 50 anos? Você acredita que ela deveria considerar uma nova gravidez nesta fase da vida? Deixe sua opinião e não se esqueça de dar um like e compartilhar suas ideias conosco. Além disso, não perca outros vídeos como este se inscrevendo aqui no Famosos em Ação e ativando o sininho para receber as últimas novidades sobre o mundo dos famosos.